Música Música MPSP são movimento de separadoras sem teto, nós somos sem teto, nós não temos, então, hoje já me fala, não é? É porque o manto do nosso movimento lá é zumbi nos palmares, por quê? Porque justamente é um povo negro que está abandonado, sem teto para morar, e nós estamos correndo atrás, você pode olhar para nós todos aqui, a Maria é preta, é negra, porque todo mundo ficha o negro, mas nós estamos aqui, ninguém está aqui na farra, ninguém está aqui na bagunça, ninguém está aqui tratando, ninguém judiando, ninguém xingando palavrão, ninguém está nada, nós estamos comemorando uma vitória que nós tivemos, junto com a amizade de um e de outro, que aqui nós somos uma família, família mesmo. Música 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 Música